Olá amigos, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Angélica Santana, estava aqui em casa, dando um jeitinho nos armários. Quando eu encontrei várias sacolinhas desse tipo aqui, de papel craft, falei, gente, o que eu vou fazer com isso aqui? Vou jogar fora? Não vou. Vou usar um dia? Não vou também, porque a gente começa a acumular as coisas dentro de casa e daqui a pouco tá cheio de porcaria guardada. Então falei, vou inventar alguma coisa aqui. Fiz uma cesta muito legal, com galão de água também, que já tinha passado da validade. Aproveitei também pra colocar no meu pequeno projeto. Quero que vocês acompanhem agora. Mas antes, não esquece de deixar aquele like, fazer aquele comentário que vocês fazem sempre, que eu amo responder todos vocês. Compartilhe com aquela amiga também, que tem uma poção de sacolinhas guardadas em casa. Ah, outra coisa que eu quero falar. A forma que eu fiz é bem mais fácil. Não dá muito trabalho pra fazer aquela trança, não. Fica agora com o vídeo. Fica agora com o vídeo. Amém. Eu vou colocar aqui mais um saco para ficar esse meio aqui bem gordinho, olha. Vai ficar mais bonitinho assim. Vou utilizar essa sacola, gente. São várias sacolinhas que eu andei juntando. Música 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 Vou cortar várias tiras iguais a essa. Música Sortei várias tirinhas. Agora nós vamos trançar. Esse papel craft dá para a gente comprar também um rolo, né? Aqui tem uma estampa, eu vou fazer o contrário. Eu não tinha percebido. Música 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 Passa a cola. Música 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 Sabe aquela vontade que a gente tem de fazer, de ver logo pronto? Pois é. Eu vou lá pegar pincel, não vou nada. Música Não sei se vocês são assim também, quando estão fazendo dá uma ansiedade para ver pronto, é muito legal. Música Pensei que eu tinha filmado e não filmei. Eu ia deixar essa parte aqui, eu ia deixar essa parte aqui, eu ia deixar essa parte de dentro aqui desse jeito, com o próprio galão aparecendo para plantar a planta, para servir como cachepô. Mas como o revestimento aqui, eu vou fazer, mas como o revestimento aqui, eu vou fazer o que fazer. Mas como o revestimento aqui, eu vou fazer o que fazer. Mas como o revestimento aqui externo é de papelão, eu fico com medo de estragar com o tempo. Então eu vou forrar aqui bem bonitinho. Olha, tem esse pedaço de tecido aqui, que é um tecido cru. Eu cortei a circunferência aqui toda, deixei um pouquinho sobrando. E aqui a altura, eu também cortei um pouco maior, olha. E eu vou colar com cola quente aqui em volta, pelo lado de fora. Música 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 Faço o acabamento aqui, e agora nós vamos fazer a parte de fora que é a mais legal, né? Música Música A carreira de baixo, ela precisa ficar, ó, bem pertinho da de cima, ó. Música Eu gosto assim, pra ficar mais cheinho, não aparecer o fundo, né? Música Agora eu quero fazer o acabamento aqui, ó. Coloquei um pouquinho de cola quente, estou prendendo essa parte aqui. Música 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 Vou fazer uma mistura dessa cola aqui, branca, com um pouquinho d'água. Música Sai mais barato fazer esse preparado aqui de cola com água, do que o verniz. O verniz sai bem mais caro, né? E endurece também, vai ficar durinha, vai ficar mais resistente. Vai tirar um pouquinho essa cara de papel. Música Sobrou uma tira considerável. Eu vou aproveitar, eu fiquei com pena de jogar fora, vou fazer um suplá. Música 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 E o suplá virou uma tampa, nem havia pensado nisso. Meus amigos, obrigada por tudo, por terem ficado comigo até aqui. Não esqueçam de deixar aquele like antes de sair. Beijo grande, fiquem com Deus. Música 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 A CIDADE NO BRASIL